Segundo o Corpo de Bombeiros, Maicon Douglas e Pereira, de 25 anos de idade, morreu afogado ao tentar atravessar o rio Seputuba, no Salto das Nuvens. Um bombeiro que estava de folga no local, chegou a mergulhar no rio para tentar salvar a vítima. Cinegrafista Alex Roberto, que estava no local, registrou tudo com exclusividade. O jovem foi localizado pelo bombeiro depois de aproximadamente 15 minutos. Eles ainda tentaram reanimá-lo, enquanto aguardavam a chegada do SAMU. Apesar de todo o esforço dos bombeiros, Maicon Douglas, que era morador de Cuiabá, acabou morrendo. Segundo as informações, ele chegou a ser advertido várias vezes por um dos funcionários do estabelecimento, mas mesmo assim tentou atravessar o rio. Para evitar o acesso dos banhistas à parte mais profunda, os proprietários colocaram há vários anos uma corda e diversas boias para impedir afogamentos no local. E aí E aí E aí E aí E aí